A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos juntos comigo? A partir de hoje, pensamentos contrários e maldosos não têm mais autoridades nem poder sobre mim. Eu esvazio minha mente de tudo que é contrário à vontade de Deus, de tudo que é dúvida, de tudo que é medo e ruim, entrego minha vida nas mãos do Senhor. Amém? Obrigada a todos vocês que estão aqui me assistindo. Deus nos abençoe a todos. Agradeço, meu Deus, por mais um dia de vida estar aqui fazendo a leitura da Bíblia para todos ouvirem. Peço a todos que compartilhem a palavra da Bíblia. Não importa se seja meu ou de outros, né? O importante é compartilhar a Bíblia. Porque eu estou aqui porque eu quero salvar almas para Cristo. Então, vamos juntos salvar a alma para Cristo? Então, vamos com a leitura da Bíblia? Josué, capítulo 24. É o último capítulo de Josué. Josué traz a memória do povo, tudo que Deus tinha feito por ele. Depois, ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquem e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então, Josué disse a todo o povo, Assim diz o Senhor Deus de Israel, Da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, terá o pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então, porém, tomei a Abraão, vosso pai, de além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei-lhe Isaac. E a Isaac dei Jacó e Isaú, e a Isaú dei a montanha de Seir, para a possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então, enviei Moisés e Arão, e feri ao Egito, como fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viesses ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. E cramaram o Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, e pois habitasteis no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos Amorreus, e habitavam da lente do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém, os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zípor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. E enviou, e chamou Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoastes. Porém, eu não quis ouvir a Balaão. Pelo que abençoando-vos, ele vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó, pelejaram contra vós, os Amorreus, e os Ferezeus, e os Cananeus, e os Eteus, e os Girgazeus, e os Eveus, e os Jebuseus. Porém, os Dei na vossa mão. E enviei Vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os Reis dos Amorreus. E isso, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra, em que não trabalhaste, e cidades que não edificaste, e habitais nelas, e comeis das vinhas, e dos olivais, que não plantaste. Josué faz de novo conserto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade, e com verdade. E deitei fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, da lém do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vós parece mal, aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Seus deuses, a quem serviram vossos pais, que estavam da lém do rio, ou os deuses, dos Amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, respondeu o povo, e disse, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, e nós, a nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão. E o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos. E nos guardou por todo o caminho, que andamos entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu mediante de nós, e toda essa gente até a morreu. Então, Josué disse ao povo, não poderei servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor, e servides a Deus estranhos, então se tornará, e vós fará mal, e vós consumirá, depois de vós saber fazer bem. Então disse o povo a Josué, não antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolheste o Senhor para os servir. E disseram, somos testemunhas. Agora, pois deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e incrinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué, com certo, naquele dia, com o povo. Ele o pôs por estatuto e direito em Siquém, a pedra do testemunho. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tornou uma grande pedra, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo, do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo, eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. E também será testemunho contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. A morte de Josué, filho de Nunco, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de cento e dez anos. E sepultaram no termo da sua herdade, contiminate será, e que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que ainda viveram muito depois de Josué. E que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feita a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó complara. Aos filhos de Amor, pai de Siquém, por cem peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e sepultaram no outeiro de Phineas, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Ô glória a Deus, aleluia! Terminamos, né, o livro de Josué. Agora, agora o próximo vai ser Juízes, né, o livro de Juízes. Eu agradeço vocês de todo o coração, mais uma vez, eu nunca esqueço de agradecer a vocês. E agradeço a Deus também, né, por estar aqui, fazendo a leitura da Bíblia para vocês. Não tenho palavras mesmo, né, para falar. Então, somente agradecer, oro por todos vocês. Espero que estejam assistindo ou ouvindo o vídeo completo e deixando seu like, se inscrevendo, né. E peço que compartilhe a palavra da Bíblia, né, para mais pessoas estar se inscrevendo e lendo junto comigo, né. Quem não começou desde o começo, o início da Bíblia, eu tenho lá nas playlists, né. Aí vocês podem ir lá e achar desde o início, desde Gênesis, que está lá gravado. E pode ir rodando, né, para ir assistindo. Pode pôr na TV, vocês vão fazendo a minha empresa da casa e ouvindo a leitura da Bíblia, porque é muito importante vocês saberem a leitura da Bíblia do início ao fim. Foi que Deus falou comigo, né, falando que era para ler do início ao fim. Depois que eu terminar, Deus sabe o que eu vou fazer para gravar mais o que Ele pediu. Tá bom? Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.